Renda Manhã Gaba, lugar onde se fazem os olhos. Cidade amada, uma cidade histórica e ao mesmo tempo tão moderna. Um teatro completo, de natureza, turismo e muita cultura. E está prestes a completar 318 anos. E para comemorar em grande estilo, preparamos uma festa incrível para todos vocês. Nos dias 6 a 9 de julho, nós vamos voltar ao Parque da Cidade com shows regionais e nacionais para encantar todo o público. Como a Banda Mascavo, com muito reggae e energia boa. E que Renner, que não pode faltar um bom sertanejo e grandes sucessos. Salgadinho, com samba no pé e pagode na bosta. E Atitude 67, na saideira da nossa festa, trazendo a cerveja de garrafa para fechar com chave de ouro. E para conferir a programação completa, é só olhar no site da Prefeitura. E na Praça de Alimentação, teremos as entidades sociais, os ambulantes e o Boteco Solidário do Fundo Social. Com aquele torresmo maravilhoso que vocês já conhecem. Para a criançada, fiquem tranquilos. Que teremos um espaço Kids especial, com muita brincadeira, brinquedos e diversão. E não deixe de visitar o Espaço do Turismo e Convidados e também a Feira de Artesanato. Que terão peças únicas feitas pelos talentosos artesãos aqui da nossa cidade. E esse ano, contaremos com o Estacionamento Solidário. R$ 20,00 aos carros, R$ 10,00 aos lotos e R$ 5,00 ao guarda-volumes. Para você não precisar se preocupar com capacete e outros objetos pequenos. A troca de ingressos já está acontecendo. Quem puder, dê um quilo de alimento por ingresso. Não é obrigatório, mas é um ato de solidariedade. Os pontos de troca já estão disponíveis na legenda e também vai estar passando aqui na sua tela. Marque na agenda. De 6 a 9 de julho, no nosso Parque da Cidade, venha para a festa de aniversário de Pindamonhangaba. Contamos com você. E aí E aí